Continua o texto, versículo 5 Como Deus é grande Eu quero que você repita isso, como Deus é grande Repita de novo Não sei o que você está passando Por que dor você está passando Por que provação você está passando Mas tem algo que você pode dizer Como Deus é grande Porque está comigo Como Deus é grande Que não me deixa só Como Deus é grande Que não me abandona Versículo 6 Eu sou pobre, necessitado Vem depressa em meu auxílio Venho a Deus Vem em meu auxílio Tu és a minha ajuda Diga Tu és a minha ajuda Meu Deus Você está dirigindo Você está numa fila Para ser atendido No SUS Você está em casa Cabeça baixa Sabe que tem que Lavar o arroz Para poder começar a fazer o almoço Mas está sem vontade Sem ânimo Está ali com as coisas Aquela pia cheia E não é por ser uma pessoa esmanzelada É por depressão Por desânimo Diga Tu és a minha ajuda Tu és o meu libertador Senhor Não demores em me socorrer Não demores em me socorrer Ó meu Deus Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém